Olha só o jeito que a gente faz com o bezerro filho de vaca balava, vaca enjoada, eu lacei ele lá e rastei ele e trouxe para cá, marrei os pés dele para arriba no posto aqui, onde eu curar, aí eu estou plantando o jeito da seca e desse posto aqui, enfim, trai desse posto aqui para fazer o curativo, e o cavalo eu marrei longe da vaca, está na mesma parte que a vaca, mas está longe. Eu estou de casa, despacho de casa, a vaca está de casa com o bezerro, daqui a pouco os pés dele é amarrado, eu vou acabar de curar ele, acidental, jogou acidental, agora eu vou soltar ele que ele está curado, difícil curativo no amigo, eu estou tão tranquilo aqui curando esse bezerro que eu estou curando e gravando esse vídeo. para mostrar o meu trabalho para as pessoas, para vocês curtir o meu trabalho, agora eu vou despiar ele, despiar ele, levantar ele, e eu vou embora para a sua mãe curada, essa vergonha, devolvi ele para a mãe. Viu, já curei, o cara é aquele que trabalha sozinho, tem que ter as mãos para curar, para não ter uma levada de algum tipo de incidente. Então a vaca dessa instilação para o bezerro dele no pasto, e não tiver arame, e fazer do jeito que eu fiz aqui, é perigoso demais, machucar a gente e machucar o cavalo também. Agora eu vou juntar o braço, vou juntar o braço, vou juntar o braço aqui e vou embora que está na hora do almoço já, a barriga já está querendo já. E aí E aí E aí